A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 1 a 8 Naquele tempo entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico coragem filho os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensaram este homem está blasfemando Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações O que é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados Ou então levanta-te e anda pois bem para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar os pecados Disse então ao paralítico levanta-te pega tua cama e vai para tua casa O paralítico então se levantou e foi para sua casa Vendo isso a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens É bom que tantas paralisias existentes pelo mundo afora sejam apresentadas a Jesus Não só aquelas de ordem física mas as paralisias psicológicas morais e espirituais Que se espalham por todos os cantos e que de verdade bloqueiam o caminho das pessoas Mas é bom que nós nos recordemos que Jesus mostra o lugar certo das coisas O tempo em que vivemos parece que as pessoas ficam satisfeitas em ter tudo que se possa pensar Mas não levam em conta que o que existe de pior no mundo é o pecado E parece que a gente acumula, guarda pecados como alguém que faz coleções E quando fazemos dessa forma nós estragamos interiormente a nossa própria vida E não é que Deus fique tramando castigos para nós Não, o salário do pecado é a morte Então nós verificamos essa verdadeira avalanche É uma bola de neve que vai se formando com a maldade que existe no mundo Quando as pessoas não seguem a lei de Deus Nosso Senhor não precisa ficar castigando Não é necessário que a gente rogue pragas, amaldiçoe, não A pessoa acaba sofrendo as consequências dos seus próprios atos Ao contrário, quando as nossas eventuais paralisias, dificuldades, pecados e fragilidades São apresentadas diante do Senhor Ele vai nos dizer Levanta-te e anda Seja qual for a situação em que nos encontremos Palavra de vida eterna Amém Amém A CIDADE NO BRASIL